Essas aqui são as serpentes da caverna Pai, mãe, eu tô com fome Das horas que eu nasci vocês não trouxeram comida pra mim, cara Não me olha com essa cara não, porque eu tô com fome mesmo Eu tô com fome, mãe, é Mãe, pai, tem um rajasauros ali Ah, pai, por favor, pai, eu sei que você é muito forte E você pode muito bem caçar aquele rajasauro pra mim, pai Olha lá, pai Vai, pai, vai logo, pega ele Que eu tô com fome antes que o alimento vá embora, pai Você é o único herói daqui Vai lá, paizão, você consegue Tá escutando minha barriga roncando aqui, pai? É porque eu tô com fome, cara, vai logo Pode deixar comigo, filhotão Eu vou sim Rajasauro, você vai ser o alimento do meu filhotão Mas foi uma história, homem Peraí, peraí, peraí Eita Vai, 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 vai Você não vai fugir, não Pelo amor de Deus, cara É impressionante o grau de maldade que vocês têm Tome aqui Eita, bergue Meu Deus do céu Volta aqui, seu rajasauro Você vai ser a comida do meu filhote Ai, ai Nossa, a carinha é forte demais Meu Deus do céu Vem aqui Não adianta me olhar com essa cara, não Que você vai morrer, sim Sua carne deve ser gozinha Fala uma, pa, você vem Fala uma, pa Toma Ai, não Quem doeu? Na água, não Ai, eu não gosto de tomar banho, cara Eu não gosto Ai, não A água tá muito gelada, cara Tome aqui, ó Seu rajasinho Isso mesmo Sou bem treinado E vou conseguir derrotar você Tome aqui, ó Você vai ser o alimento do meu filhote Tome Ai, bergue Tá, quase lá Ele já está sangrando E o cheirinho tá ficando ainda mais gostoso Hum, filhotão Eu quero um pouquinho desse seu alimento aqui, cara Aparentemente deve ser bem apetitoso Aê Venha, filhotão Ai Meu Deus do céu Venha, filhotão Venha comer, cara Tem comida aqui o bastante pra você Opa Comida Eu sabia que o meu pai ia conseguir, cara Hum O cheiro tá gostoso, hein, pai Hum Que delícia Hum Gostoso demais, pai Prontinho Pode comer agora Sei que a minha mamãe não está com fome Vai, pai Pode comer Hum Tá gostoso, hein Tá gostoso mesmo, filhotão Hum Em uma bolcanhada só eu devoro tudo Venha, filhotão Vamos Já está escurecendo Daqui a pouco Vai ficar ainda mais escuro E é que esse lugar ele é bem perigoso Pois aquela caverna Ela é bem assustadora Muitos dizem E contam uma lenda de Serpentes da caverna Eu não acredito muito nisso não E com certeza Provavelmente só deve ser apenas uma lenda Mas O que o pai Tigreonça não sabe É que esta caverna Mora sim Uma serpente Uma não Três serpentes da caverna E não é uma lenda É real Horas mais tarde O papai Tigreonça decidiu sair Para tentar fazer uma surpresa Para sua linda amada Tigreza Onça Isso mesmo Ele está pensando em caçar Os alimentos mais gostosos Para trazer para sua parceira Pois ela merece Mas isso pode dar um grande problema Fiquem ligados no que vai acontecer Enquanto a mamãe Tigreza E o seu filhote Estão ali distraídos E esperando o seu parceiro retornar O pior vai acontecer O mal está se aproximando Pois uma das serpentes da caverna Está se aproximando Da mamãe Tigreonça e o filhote Para tentar fazer uma maldade E se vocês não sabem Essas serpentes Elas hipnotizam E a partir do momento Que ela consegue hipnotizar Uma criatura Esta criatura faz todas as vontades dela Fiquem ligados Sentindo o cheiro Eles estão por aqui Deixa eu ver se eles estão por aqui Cadê eles? Cadê eles? Olha eles aqui na frente Vai ser um prazer Olá Tigreza Onça Nossa Pensei que eu iria encontrar mais de vocês por aqui Mas pelo que eu percebi Só tem você E o seu filhote Venha comigo Tigreza Quero que você faça parte da minha família Meu Deus filho A serpente da caverna Ela é muito gigantesca Olha o tamanho dela Saia daqui sua serpente da caverna Meu Deus do céu Ela está me olhando com um olhar venenoso Um olhar sanguinário Filho Se esconda filho Vai embora Vai embora sua serpente Então não é apenas uma lenda É real É real E então A serpente da caverna Decidiu hipnotizar A mamãe Tigre Onça Com seu terrível poder Hipnotizador Mãe? Você está bem mãe? Mãe? Meu Deus A minha mãe ficou calada Será que essa serpente hipnotizou a minha mãe? 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 Meu Deus Venha comigo Tigreza Venha Venha para o meu mundo Cadê você querida? Venha Você não vai se arrepender Venha comigo Tigreza Me siga E não é que ela está me seguindo mesmo? Olha pra lá Venha Tigreza Vamos para a minha caverna O meu poder Deu certo Não mamãe A serpente da caverna Levou a minha mamãe Para a caverna Ela vai matar a minha mãe Não pai Cadê você? Pai Você devia estar aqui Pai A serpente Da caverna Hipnotizou a minha mamãe A minha mamãe vai morrer Não Não Já tem comida o suficiente aqui Pronto Eu tenho certeza que eles vão comer tanto Mas tanto Que eles vão Não vão querer comer mais tão cedo Filho O que foi? Filho O que você está gritando assim? Cadê a sua mãe? O que está acontecendo aqui? Filho O que houve? Fale para o papai Cadê a sua mãe? Filho Você está chorando? Pai Você não sabe Pai O que aconteceu? A serpente da caverna veio aqui Pai E não é uma lenda É verdade É real Elas existem de verdade A preta Ela é preta Pai Pai Por favor Ela levou a minha mamãe Para aquela caverna Lá na frente Aquela caverna É assustadora Pai Ela hipnotizou a minha mamãe Minha mamãe foi pelas águas Pai A minha mamãe vai morrer Pai Por favor Faça alguma coisa Vai salvar a minha mamãe Pai Eu fiquei aqui sozinha Foi horrível O que? Filho Eu não acredito Meu Deus do céu Filho Fica aí Estou indo agora mesmo Salvar a sua mãe Seja o que Deus quiser Meu Deus do céu Vamos Vamos Eu nunca entrei naquela caverna Então na verdade existe A serpente da caverna Ah Minha parceira Estou indo E eu vou lhe salvar Então Será que realmente O papai tigrionça Vai conseguir salvar A sua parceira Pois aquelas Serpentes Da caverna São terríveis E assustadoras Minutos depois O papai tigrionça Chegou Na caverna E de imediato Ele vê A sua parceira De longe E as três serpentes Da caverna Olha lá Ele está Em grande risco O que será Que vai acontecer Parceira Parceira Você está ali Parceira Estou lhe vendo As serpentes Da caverna Eu vou salvar A minha parceira Eu vou sim Eu vou salvar A minha parceira Parceira Eu vou salvar Você minha querida Você vai ver Opa 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 Olha quem chegou Aqui Se não é o pai tigre Que veio salvar A sua linda Parceira Que está hipnotizada Mas será mesmo Que ela quer ir embora Com você Tigreza Ela gosta da gente Cara Vai embora Eu vim salvar A minha parceira Suas serpentes Devolva A minha parceira Eu quero A minha parceira De volta Vocês hipnotizaram Ela Parceira Venha Parceira Sou eu O seu parceiro Venha Ela está hipnotizada Ela não vai me escutar Ela não vai querer Ir embora Traga a minha parceira De volta Volta agora Que que é isso Cara Que que é isso Que que é isso Meu Deus do céu Olha pra mim Eu evoluí Cara Mas caraca Meu Estou grandão E diferente Também Estou me sentindo Mais forte Será que é isso É um sinal Pra eu derrotar Vocês serpentes Da caverna Venham me enfrentar Parceira Eu prometo Que eu vou lhe salvar Venham Serpentes Venham Eu vou acabar Com vocês Ai meu Deus Eu tenho que ter cuidado Pra eu não cair lá Opa Se não é que Duas Já caiu lá embaixo No vulcão Ah É muito fácil Cara Venha Venha Epa Minha parceira Cadê minha parceira Cara Minha parceira Ali Meu Deus do céu Volta aqui Sua serpente Da caverna Foi você mesmo Que sequestrou A minha parceira E ainda hipnotizou ela Venha Serpente Terrível E eu achando Que você Só era uma lenda Cara E não Você é real Você existe Mesmo Tome aqui Volta aqui Cara Para uma serpente Eita Vai cair lá embaixo Você é muito inteligente Ai Nossa Eu sei que estou Envenenado Pois O seu veneno É terrível Cara Só que você Não consegue Me hipnotizar Pois evolui Eu evolui Então agora Ai Cuidado Cuidado Caiu 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 Lá embaixo Cara Nossa Olha para lá Vai morrer Queimada Triturada Vai virar um churrasquinho Está morrendo Morreu A outra lá embaixo Morreu também Nossa Cara Ela está morrendo Olha lá Olha lá Nossa Se ferrou Cara Se ferrou Legal Mas agora Minha preocupação maior É minha parceira Que está hipnotizada ainda E como eu faço Para poder quebrar isso Eu não sei o que fazer Parceira Parceira Venha comigo Parceira Vamos ver se ela vai me seguir Parceira Venha comigo Não acredito Cara Minha parceira Está hipnotizada ainda O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer O que vocês acham Que esse tigre Deve fazer Para poder quebrar O Hipnose Da parceira Deixe nos comentários O que ele deve fazer Pois se ela continuar Assim Ela pode acabar Morrendo E cair Dentro da lava Pois Se ela Continuar hipnotizada Ela pode seguir A serpente Que agora Está dentro Da lava E se a parceira Cair dentro Da lava Ela pode morrer Triturada Então já deixe Nos comentários Se inscreva no canal Ativa o sininho E eu quero ver todo mundo comentando Hashtag Let's Sem K Para juntos Chegarmos aos 100 mil inscritos Até as próximas E beijos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON